MXRF11 E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Anderson Oliveira, aqui do canal Ações e Moedas, buscando mais informações a respeito dos FIIs, os fundos imobiliários, para você que está estudando aí a sua renda passiva, observando o médio e longo prazo, as melhores possibilidades, incrementar a sua renda, talvez a sua aposentadoria. Então aproveite e já se inscreva junto ao canal Ações e Moedas, clicando principalmente no sino, para receber rapidamente os novos vídeos, e claro também, já dê seu like, motivando o canal. Já falei para vocês nos vídeos anteriores, que tenho em minha carteira MXRF11, estamos aqui estudando vários FIIs, um deles também é o VSLH11, o Vior 11, que vem mostrando também um certo desempenho, e também o VSLH11, uma certa perspectiva. Mas é bom que você estude, antes de qualquer coisa junto ao mercado financeiro, não saia comprando qualquer ação, criptomoeda ou FIIs ou fundos imobiliários, sem saber do que se trata, qual a sua utilidade, como é que você pode ter rendimento, qual é também a parte gráfica, para que você veja como é que está o deslocamento de preço, que vou mostrar para você também nesse vídeo, onde você já vê comigo aqui, pegando para vocês então, junto ao site aqui, Status Invest, onde você vê comigo o valor da cotação de toda a movimentação desse dia, onde o FII vem mostrando aqui, MXRF11 a R$10,37. Você tem uma prévia aqui também, bem legal de ser observada, na parte então mínima das 52 semanas da cotação, R$9,36. Tivemos aqui então a máxima das 52 semanas em R$10,39. Então está aqui novamente buscando as suas máximas. Então é legal que você possa estudar, como sempre falo para vocês, movimentação de mercado, como você quer fazer então a rentabilidade de seu capital. Aqui você observa comigo a parte então de Dividend Yield, que vem sendo mostrado aqui em 12,33%, a média aqui dos últimos 12 meses. Então a variação vem positiva em MXRF11, 5,82% positivo a valorização desse FII nos últimos 12 meses. Vou mostrando para vocês aqui também a parte gráfica passada aqui pelo pessoal desse site Status Invest, onde você tem os 5 dias, movimentação aqui então mostrando certo o mercado comprador. Buscando aqui um prazo um pouco melhor para você. 30 dias, você já observa então que a briga de preço está sendo boa em toda essa faixa de preço que foi testada anteriormente e agora está acontecendo o seu novo teste. pegando aqui semestral, você já observa então que ele já veio buscar seus topinhos aqui anteriores de sua movimentação. Então você vai ver comigo também aqui outra parte bem legal que você tem que ter em mente é a parte então do PVP, o preço sobre o valor patrimonial. Aqui vem mostrando para nós 1,03%. Então o valor da cota está em R$10,07. Então você está pagando um ágilzinho aqui, 0,3% observando o seu estudo. E claro, o canal Ações e Moedas não recomenda a compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Você vê comigo aqui também outra posição bem legal de ser observada na parte do gráfico de linhas junto à corretora Clear, que vem mostrando todo esse andamento desse dia. Estou observando aqui o gráfico diário, onde vem mostrando para nós aqui toda a movimentação, a sua máxima histórica aqui, que foi rompida então e vem fazendo movimentação compradora. Você teve um período bem grande de lateralização nesta faixa de preço até que aconteceu o seu rompimento. E agora então você observa que ela vem mostrando junto ao mercado força compradora. observa-se sim, parte de uma possível movimentação lateralizada e depois você já tem novamente seu rompimento. Então agora é bom que você pode estar estudando MXRF11 antes de qualquer movimentação no mercado, onde já temos aqui ontem movimentação indecisa e hoje vem mostrando parte corretora. Mas ainda o mercado tem meio dia pela frente e já mostra aqui paviozinho inferior, o pessoal recomprando então MXRF11. Então amigos, um vídeo bem rápido focado em toda a movimentação desses dias para que você possa ver as melhores possibilidades na parte de fundos imobiliários. Aqui a opção então de seu estudo MXRF11. Obrigado pela parceria de vocês. Logo mais voltamos.